No próximo capítulo da novela Fuzuê, Miguel decide manter o segredo de Maria Navalha. Cecília pede para Luna conversar com César. César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascual fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria Navalha conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Preciosa indica com quem Pascual deve falar, para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Francisco discute com Soraya por ciúmes, e Merreca fica animado. Maria Navalha tenta disfarçar o nervosismo diante de Luna. Luna questiona César sobre o dia de seu acidente, e o deixa intrigado. Mercedes pede para Vitor entregar uma carta para Lampião. Miguel confronta Julião. Pascual volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. César lembra que brigou com Pascual antes de seu acidente.